Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais uma música fácil, sem nenhum sustenido, sem nenhum bemol, simples e fácil, já trouxe aqui para vocês tocando essa música, só que eu toquei ela na de quatro furos, está passando aqui em cima o tutorial dela na de quatro furos e está passando aqui em cima também quando eu mostrei para vocês que eu ia trazer essa música. Bom pessoal, se vocês virem eu brilhando aí, é porque está muito quente hoje, eu estou suando pra caramba, mas mesmo assim eu vou estar trazendo esse tutorial. Bom, é mais uma música do Zelda, sinceramente gente, eu não sei pronunciar, não sei se é Lulabe, Lulabes, não sei, eu sei que o nome da música é esse, é do Zelda e eu vou trazer para vocês passo a passo uma música simples, facinho de aprender, vai estar aqui embaixo, eu não ia trazer porque é muito fácil gente, então não precisa de PDF, é bom você escrever, mas eu vou dar uma colher de chá para vocês dessa vez e vou colocar aqui embaixo o PDF, se você quiser lá olhar o PDF, é só fazer o download, ok? Bom, vamos lá, primeiro eu vou cantar o Lá, vamos lá, ó. E volta Bom pessoal, essa música é muito simples, é muito bom para iniciante, para você que está começando agora, só tem duas notas agudas e o resto tudo grave. Agora vamos ver como que fica na alcarina? Ó, Mi, Sol, Rê, ó. Agora vamos tocar tudo, ó, do início, ó, vamos lá. Bom pessoal, essa foi a música muito simples, rápido para você cantar. É iniciante. E é isso aí, se você conseguir tocar essa música e ficar legal, vem aqui, ó, tá passando aqui o meu WhatsApp, vai lá no meu WhatsApp e manda um vídeo para mim tocando essa música, manda um vídeo aqui tocando essa música e manda para mim no meu WhatsApp que eu vou estar divulgando aqui, mostrando o que vocês estão aprendendo, o desenvolvimento de vocês. E se você não quiser mandar também, tudo bem, tá passando aqui embaixo e tamo junto. Muito obrigado pela atenção de vocês, vai lá ver essa música aqui para a alcarina de quatro furos. Deixa aí o tutorial, se você quer aprender mais algum tutorial, se eu não conseguir eu corro atrás, peço para algum amigo tirar de ouvido e eu trago para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem na paz, bons estudos e que a música esteja sempre com vocês.